Por volta das 15 horas e 30 minutos desse último domingo, dia 18 de junho, um acidente com vítima fatal foi registrado aqui nesse cruzamento entre as ruas México e Argentina, localizada no bairro Jardim América, em Juara. O histórico que nós temos é que esse acidente envolvendo duas motocicletas aconteceu devido um homem identificado pelas iniciais apenas, JRVB, estava conduzindo sua motocicleta Honda CG pela rua Argentina. Quando chegou nesse exato momento, como é possível visualizar, tem uma placa de pare nesse local e ali logo identificando a rua México. Esse indivíduo, o JRVB, que estava conduzindo sua motocicleta, não respeitou a placa de pare e acabou batendo contra a outra motocicleta, uma Honda Bros, que era conduzida por um homem que era pastor e professor no distrito de Terra Roxa, pertencente ao município de Juína. Esse condutor, identificado pelo nome de Adão Xavier Rodovalho, de 52 anos, estava sendo acompanhado pela sua esposa, identificada por Andrea Marques, de 37 anos, também pastora, e eles estavam aqui no município de Juara, visitando familiares e amigos. Quando passaram por essa rua e acabaram sendo surpreendidos por este condutor da outra motocicleta, a Honda CG, e eles acabaram aqui tendo esse impacto. Com o impacto, como é possível visualizar ainda aqui, tem alguns restos de espelhos, pedaço ali, possivelmente sendo do freio e vários outros utensílios que são registrados. E ali, uma poça de sangue, onde provavelmente a vítima acabou caindo, e nesse fato ali, é algumas manchas pelo asfalto, que possivelmente também deva ser do vazamento das motocicletas, e lá embaixo também tem restos, né, de espelhos, de vidros que tenha se quebrado. A vítima, Adão, acabou sendo encaminhada até o Hospital Municipal, aqui em Juara, para receber todos os atendimentos. Porém, não resistiu aos ferimentos e acabou perdendo a vida. O condutor JRVP, apenas essas iniciais da identificação dele, também foi socorrido, encaminhado até o Hospital Municipal. Uma guarnição da Polícia Militar, que atendeu essa ocorrência, esteve lá no hospital, e indagou esse condutor que causou o acidente, se ele havia ingerido bebida alcoólica. Ele acabou confirmando que sim, havia ingerido, e no teste de bafômetro, acabou testando 1,18 miligramas. Ou seja, como a tolerância é zero, ele havia ingerido muita bebida alcoólica, o que deve ter contribuído e muito aí para ocasionar esse acidente com vítima fatal. O corpo de Adão foi encaminhado pela funerária Cristo Rei até o IML, o Instituto Médico Legal do município de Juína, onde serão tomadas todas as providências em relação a como que vai ser o sepultamento, provavelmente lá no Distrito de Terra Roxa, no município de Juína. Vale a pena a gente ressaltar que nessa rua, mesmo tendo aqui a placa de pare, várias pessoas acabam não respeitando, aqui na rua Argentina, atravessam aqui sem respeitar essa placa, o que pode ocasionar mais acidentes com vítimas fatais. Vários registros de acidentes já foram registrados aqui, e fica então esse apelo para as pessoas respeitarem, respeitarem mais esse cruzamento, porque senão a próxima vítima fatal pode ser você. Infelizmente, a gente registrou mais um acidente com vítima fatal na nossa cidade, em que pés novamente o condutor de um dos veículos desrespeitou a placa de pare, invadiu o preferencial, onde transitava a moto que era conduzida pela vítima. São duas motocicletas envolvidas, e o condutor de uma motocicleta não parou na placa de pare ali na rua Argentina. Aquela rua é muito perigosa, eu falo porque eu passo ali todo dia, 95% dos condutores não param naquela placa de pare que colocaram ali. Infelizmente, a vítima foi socorrida, mas entrou em óbito no hospital. A Polícia Militar já entrou em conversas com o órgão municipal de trânsito para ver se faz alguma coisa. A gente não é favorável a quebra-molas, mas infelizmente ali, provavelmente a Prefeitura vai ter que colocar um quebra-mola ali para poder diminuir aquela velocidade de quem transita na rua Argentina ali, que foi asfaltada recentemente. O pessoal que desce da América ali não para na placa de pare de jeito nenhum. Foi constatado também que esse condutor que desrespeitou a placa de pare estava também sob efeito de álcool, foi conduzida a delegacia para as providências. A gente percebe aqui um grande índice de desrespeito à sinalização de trânsito por parte dos condutores. A Polícia Militar vem trabalhando, vem conduzindo pessoas a delegacias todo final de semana, toda semana por efeito de álcool, vem realizando apreensões de veículos irregulares, como você pode ver o Pátio tem veículos que foram apreendidos no final de semana, mas se a população também não põe a mão na consciência e não refletir um pouco, a gente não vai conseguir diminuir esses acidentes que ocorrem aí. Infelizmente, duas vítimas graves, uma veio a óbito e a outra está no hospital, devido a desrespeito à sinalização de trânsito.